Olá, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma fazenda no município de Presidente Kennedy, estado do Tocantins, área total 716 hectares. Área formada, porém, precisando de limpeza de pastagens, pasto em Capim, Ticuia e Braquearão, hoje com capacidade para 300 cabeças. Várias divisões de pastos, aproveitamento para plantio, 50% da área aproveitável para lavoura de soja e grãos. Uma fazenda de dupla aptidão, altitude 280 metros, uma topografia muito plana. Teor de argila, de 15% a 25%. Tipo de solo, terra de cultura, terra amarela, porém, muito argilosa. Grande parte da área vai estar na faixa de 20% de argila. Benfeitorias, casa sede boa, porém, precisando de reformas. Energia elétrica, curral precisando de reformas e barracão, também precisando de reformas. Cercas em estado razoável. Recursos hídricos, riquíssima em água. À margem de um grande rio, excelente para projeto de irrigação. Com um córrego perene como seu afluente. Excelente volume de água. Para incentivo do nosso trabalho, pedimos a você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber mais informações. Todos os dias publicamos boas, novas, bons negócios, boas notícias para vocês. Documentação totalmente regularizada. Logística, 33 km da BR-153, sendo 20 km de asfalto e 13 apenas de estrada de chão. 78 km de colinas, também a mesma distância para amazéns e secadores. Índice pluviométrico, 1.800 mm a 2.000 mm ano. Preço por hectare, preço de ocasião. Negócio de oportunidade, 5.581 reais por hectare. Preço total, 3.996.000 reais. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos e queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.